Eu fui para os Estados Unidos quando eu ainda era criança. E após anos morando fora, regressei ao meu país no intuito de fazer a diferença na vida do povo brasileiro. Eu acredito em resultados. E por mais de 20 anos eu venho utilizando as minhas habilidades para gerar resultado nas vidas das pessoas. Inicialmente, eu utilizava essas habilidades apenas para ensinar o conhecimento linguístico para todos aqueles que me procuravam, utilizando aulas particulares. Só que, a partir de um certo tempo, depois de ensinar o conhecimento linguístico e percebendo que a pessoa também possuía o conhecimento acadêmico, as duas coisas não eram suficientes para gerar o resultado que os meus alunos esperavam ter, que era conseguir o emprego que eles tanto desejavam. E foi aí que eu entendi, inicialmente, um problema relacionado à ansiedade. E comecei a trazer desenvolvimento humano para dentro das aulas de inglês. Depois de experimentar esse método com alunos particulares, eu decidi colocá-lo em prática também em turmas presenciais. E hoje, conseguimos levar essa metodologia também para o mundo virtual. Assim, através da Wave Inversão Linguística, já fui capaz de ajudar pessoas brasileiras residentes no mundo inteiro e não somente no Brasil. A nossa plataforma é inovadora em vários aspectos. E o primeiro deles é que nós customizamos as nossas aulas de acordo com o seu perfil. Nós nos adequamos a você. E para isso, é feita uma entrevista. Uma entrevista na qual a gente descobre, para geração de autoconhecimento, nós descobrimos assim quem você é e muitas vezes os nossos alunos descobrem quem são também. A verdade é que, após essa descoberta, nós conseguimos transformar as nossas aulas, levar as nossas aulas para dentro do seu universo. Isso faz parte de um dos nossos grandes pilares dentro da nossa metodologia Wave, chamada de APL, ou Active Practical Learning. Essa metodologia possui três grandes pilares. O primeiro deles é a associação. E nós utilizamos associação porque o nosso cérebro não funciona com palavras, ele funciona com imagens. Então, se eu falo para você carro, e se eu falo mais especificamente carro vermelho, eu tenho certeza que aí na sua cabeça vem uma imagem de um carro vermelho, e não as palavras C-A-R-R-O. O segundo grande pilar é Storytelling, que significa contar histórias, literalmente. Se a gente consegue pegar essa palavra, essas duas palavras, carro vermelho, red car em inglês, e jogarmos elas para dentro de uma história contada por você, e se nessa história existir algum tipo de descarga emocional, seja positivo ou negativo, a tendência é que você adquira esse conhecimento quase que instantaneamente. E o terceiro pilar é a contextualização. Como eu disse anteriormente, nós precisamos levar isso para dentro do seu mundo, para dentro do seu universo, senão não faz sentido. As pessoas venciam comportamentos, muitas vezes por necessidade, mas elas perduram nesses comportamentos, muitas vezes pelo prazer. Prazer é extremamente importante. E eu sei que você, assim como tantas outras pessoas que eu conheço, possivelmente possui algum tipo de trauma relacionado ao inglês. Isso se deve, possivelmente, a uma experiência que você viveu, ou talvez a uma observação de alguém que viveu essa experiência, ou ainda por um ensinamento que lhe foi passado. Olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Inglês é extremamente fácil. Inglês não é difícil. Difícil é a metodologia que muitas pessoas usam para ensinar esse idioma. Ao final desse curso, você terá a habilidade necessária, linguística, quero dizer, para poder viajar para fora do país, inclusive assistir as suas séries favoritas, os seus filmes, conseguir aquele emprego que você tanto deseja, ou estudar fora do país. Se você adquire o inglês, você tem a possibilidade de abrir um leque à sua volta. E assim, você entra em um novo mundo. Você abre para si mesmo a oportunidade de criar uma nova vida, de fazer uma nova história para si. Porém, não é só isso. Lembra do desenvolvimento humano? Nós trouxemos isso para as aulas. Então, aqui na Wave, você não vai adquirir apenas o seu conhecimento linguístico. Aqui na Wave, você vai adquirir outras habilidades, como, por exemplo, controle de ansiedade, visão de futuro, planejamento estratégico, autoconhecimento, liderança, comunicação, oratória e muitas outras habilidades. Nós fechamos uma parceria com a National Geographic. É algo que, para ser honesto contigo, muito me orgulho. E essa parceria fez com que o nosso material didático fosse desenvolvido por eles. Esse material será entregue aí, na sua casa, aonde você estiver. E você receberá também um material virtual ao se inscrever em nossa plataforma. E todos os nossos certificados serão chancelados, tanto pela Wave, emersão linguística, quanto pela National Geographic. Então é isso. Role o botão aqui para baixo, se inscreva na Wave, emersão linguística e faça parte dessa plataforma inovadora que transformará a sua vida. E eu te vejo lá. Tchau.